Música Construção do complexo hidroelétrico de Garabi e Panambi na região norte vai gerar mais de 2 mil megawatts, suficientes para abastecer 5 milhões de habitantes. Para debater o assunto, o governador Tarso Genro recebeu na tarde desta segunda-feira, no Palácio Piratini, representantes da Eletrobras e prefeitos dos municípios envolvidos. É uma questão extremamente importante para as regiões, porque vocês sabem que a tutela e a decisão de uma obra nessa natureza integra o plano de produção de energia no país e a decisão não pende de aceitação dos prefeitos, do governador e de outras autoridades. O que pende, evidentemente, da aceitação da comunidade, à medida que tivermos um plano de estudos socioambientais e a comunidade também vai ser consultada em audiências públicas ou mais para ir manifestando a sua adesão ou não ao projeto. As obras poderão desalojar 7 mil moradores de 19 municípios da região para a construção dos reservatórios. As usinas devem receber aporte de mais de 5 bilhões de reais. São investimentos da Eletrobras, da empresa empreendedora, que é uma estatal federal, que vai implantar essas duas barragens de médio e grande porte, que vai gerar muita energia para o sistema. O nosso esforço é que, a partir desses estudos, o ambiental e o socioambiental, e em diálogo e de forma transparente e participativa com a comunidade local, a gente possa transformar esses empreendimentos que vão alagar uma grande área, uma área ponderável daquela região, possa se transformar em investimentos na educação, na tecnologia, na geração de emprego, renda e, evidentemente, a restauração e o devido pagamento justo para os proprietários que terão suas áreas alagadas. Não temos impasse nenhum. O que nós temos é um processo evolutivo e que tem etapas que têm que serem vencidas. Então, para você poder fazer estudos, você tem que estar habilitado a fazer. Então, nós tivemos que, junto ao órgão ambiental responsável pela aprovação desses estudos e do licenciamento do lado brasileiro, é o IBAMA. Então, esses estudos têm que estar de acordo com essa exigência e com o que está estabelecido, sob o ponto de vista legal. Então, vamos lá.